Tem uma performance, ó, tem uma performance ali Amor, para, para Você é o cara dele A gente vem aqui dentro e essa coisa é bem amazônica O que você está filmando? Fixa que você está filmando, pessoal ficou doido, você não sabe o que é que é Tá aqui, tá na performance da dança, vim cá, vim lá Oh! Quando chega lá, o gômero vai pegar você fazendo a performance lá Na primeira tomada É, é todo mundo, é todo mundo, tá? Aí todo mundo vem, ó, inclusive é normal, fazendo a performance Não, 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 a paróquia está... Ela não, 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 não Pode brincar com a música, tá? Mas aí você sempre... Olha lá que parece uma mata A segunda tomada, a primeira tomada você vai pegar fixo Não vai descer, tá? Não vai descer Tá? Vamos lá, pode a marcação lá, pode a... Eu não podia evitar, porque a rede do outro dia só vai poder supervisionar esse trabalho Ah, você pode evitar o que é Isso é ruim do jeito Eu não sei Eu sorria Você está com vergonha? Isso acontece por você E gente, eu estou rindo também Eu estou rindo Você tem que estar com a câmera pronta, Arthur Você perdeu o meu cenário Você fica falando certo do cenário E como a gente tem dinheiro pra poder pagar um cenário, uma produção desse tamanho A gente pega eles... Entendeu? Pra fazer um filme, pra fazer um filme, eles contratam esse monte de... Aqui que é agora Se criem, sem espelho Não precisa de ninguém Se criem o seu fazinho e pronto Mas era ficar arrumado sem espelho Então faz Começando Oi Vindo de lá com espelho Aqui agora, ó E quando viermos, vem conversando Vem, vem, vem 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 Vem,ża Vem Vem Ver Vai Vem Tornante Aí É Pelo Depois Atenção! Vai! Vai! Atenção! Está na feira... Ah, então tem que ser uma coisa mais... Corta, corta, corta! Atenção! 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 Olha lá, olha lá, olha lá! Atenção! Alegria! Dá pra ver daí, ô? Dá pra ver daí, ô? Dá pra dar mais um movimentinho pra você. Aí você vai crescendo ela um pouquinho pra fazer... É, como se você estivesse emendando de lá pra cá. Na hora da edição fica legal, tá? Vem um pouquinho aqui. Beleza? Você não pare na cena, cara. Não, você continua passando. O câmera vai, que ele vai acertar depois. Beleza? Você tem que parar ou não? É. Você para. A gente aqui metaforcia. Legenda. É um prazer. Eu só te dei. Eu parei no cabelo. E levantou uma saída. Será que eu vou ter que fazer essa cena, gente? Acho melhor, viu, Aguinaldo? Eu ia ficar tão bom. Não, mas eu vou ajudar com o Marinho. Eu vou ganhar o pacar principal. Ah. Fala esse ponto. Qual é a brincadeira agora? A brincadeira dos personagens. Cada um escolhe uma barraquinha, um negócio qualquer, ou está comprando, ou está vendendo. O que vocês fizeram. Tá bom? Tchau. 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 Só pegar? Tchau. 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 Tá muito perto. A câmera vai passar, vai ficar muito... Mais pra um pra lá. Tchau. Tem um gênero ou pra desmolhão aqui, ó. Ae. Não vem um biscoito. A gente dá uma força pro pessoal. Só biscoito isso. Tem isso. Tem isso. Tá mais com isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos lá, vamos lá, 25 reais, tá pegando camiseta, tá chegando verão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos comprar, vamos cobrar a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá gente, não perde a promoção não. Vamos lá, vamos lá. Olha a laranja, olha a laranja, olha a laranja. Fica feliz aí. E se for coisa, você vai pegar o tamanho do primeiro plano, pra você não errar o primeiro plano. Então coloca no primeiro plano aqui. Não paga, mas também não leva. Olha a laranja, olha a laranja. Olha a laranja, olha a laranja. Vai, vai. Isso é o seguinte, vocês vão vir interagindo, vão contar, vai estar uma barraca aqui, outro vai ali, outro ali. Vai, vai, vai. Não dá para mim. E aí, ó. Olha a laranja... Você vai direto na barraca de manga. Aí eu volto e estou filmando vocês para o manga. E nós três. Você continua. A senhora vai para o lugar, para uma barraca. Pode ficar na manga. Vamos em geral. Está tão bom. Você vê aí? Você está botando dentro. A mulher faz o outro jantar. Antes de falar de uma mulher, para o recinto. Para que eu era de mim, pode não. Vou trabalhar doido e eu queria ver. Esse pouco para trabalhar. Gravando. Venha você, que vai para a manga. Venha. Está gostando, Bianca? Caiu um ciclo de negócio de cabelo. Vai paiano, que só está aqui. Tá bom. Obrigado, Tainá. Tchau. Já virou amigo já, hein? Um X. Bora para a manga rosa. Bora para a manga rosa. Todo mundo para a manga rosa. Exato. Alô, porteiro. Estou ligando para já. Cadê? Cadê? Cadê o T26? Cadê o T26? O que você quer? Hora do lanche, chega do que, moço? Não sei se deve ter me dado o calor, deve ter me dado o calor. Não sei se deve ter me dado o calor, deve ter me dado o calor. Não sei se deve ter me dado o calor, deve ter me dado o calor. Não sei se deve ter me dado o calor, deve ter me dado o calor.